Música Fala galera, beleza? Voltando aqui em mais um vídeo, bom galera, dessa vez, último episódio aí a gente explorou lá no... Esqueci o nome de novo galera, o trem lá, a Fortaleza lá, o portal lá Bom galera, dessa vez que a gente vai restaurar a nossa casa, né? Reformar Bom galera, eu vou colocar, mudar as paredes de tudo, colocar dessa aqui, no telhado dessa E acho que provavelmente, não sei, eu vou fazer talvez um segundo andar, sei lá O que que eu vou fazer aí, vou pensar Vai ter cortes no vídeo, aceleração aí Vai ficar bem demorado E tem bastante madeira até Você viu, eu vou mostrar pra vocês Tava fazendo o teste aí com a madeira, agora, ver se não ficar bom, não ficou, né? Aqui ó Tem bastante Bom, é... já vou começar aqui, né? Se não o vídeo fica longo Eu vou strategia ele I'm anywhere Push me down to the ground What goes around comes around You won't put the flame out You can't get to me Say what you wanna say Go take it all away But I'm here to stay No, you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down to fire away, away But I'm a heavyweight 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 agora terminei aqui as paredes né agora o não sei se eu faço segundo andar se eu faço o telhado agora vou fazer o telhado porque ali ta cabendo o baú direitinho posso colocar mais aqui então preciso aumentar tanto assim né o que eu ia fazer é pegar mais tabu de carvalho escuro escuro fazer essa escadinha deixa eu fazer pronto subir aqui em cima né que embaixo é difícil e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal